Iniciando a comparação, o LG K22 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,8 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A02s também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o K22 tem tela infinita de 6,2 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do A02s, temos display infinito de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Agora na parte traseira do K22, vem somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A02s traz a câmera principal tripla de 13, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K22 foi lançado com o sistema Android 10 e processador quad-core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o A02s também veio com Android 10, mas com processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.000, o K22 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 128 GB. Do outro lado, o A02s conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K22 são o design resistente e o botão Google Assistente. E os destaques finais do A02s são o desbloqueio por reconhecimento facial e a função de modo retrato. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho